Porra, você acordou? Caramba, por que você acordou? Que susto, né mano? Cacete, puta merda Caramba E aí, tomou uma ou não? Não, tô gripado a semana inteira Acho que hoje eu vou Me ausentar do jogo Não vai jogar? Tá bom Então tem que ficar lá assistindo o jogo Até mais Você viu ontem? Os caras quando o Corinthians perdeu o jogo Os caras dormindo Você, o Liminha O que é que tem? Estava dormindo